Eu só quero te encontrar Você pode se envolver Dizer que sim, você não dá Cada minuto sem te ver Larga o mundo e vem pra cá Deixa tudo acontecer Que essa noite vai brilhar No seu sorriso amanhecer Sei bem hoje eu te entendo, nosso romance é difícil De lance na escada hoje vira um edifício Eu nem pensava em ir além Mas com você me sinto bem Emoção vai de zero a cem e eu Tento negar Eu tento negar Mas ao seu lado é onde eu quero estar Eu tento negar Que eu só quero te encontrar Você pode se envolver Dizer que sim, você não dá Cada minuto sem te ver Larga o mundo e vem pra cá Deixa tudo acontecer Que essa noite vai brilhar No seu sorriso amanhecer Essa ano na letra é só esse mês Olha tanta coisa que você já me fez Sinto o mundo parar E a sua boca que faz todo o tempo voltar Eu tô do seu lado, sei quem tá comigo Falar nossa história virou o meu vício Eu tô do seu lado, sei quem tá comigo E te falar que eu só quero te encontrar Você pode se envolver Dizer que sim, você não dá Cada minuto sem te ver Larga o mundo e vem pra cá Deixa tudo acontecer Que essa noite vai brilhar No seu sorriso amanhecer Amanhecer Algo do mundo e vem pra cá E eu No, no, no Sim, você não dá No seu sorriso amanhecer No seu sorriso amanhecer Transcrição e Legendas Pedro Negri